Olá pessoal mais um vídeo aí para vocês mais um local abandonado hoje eu estou no estado do Mato Grosso do Sul na divisa com o estado de São Paulo aqui embaixo aqui ó é a gente está nas margens aí do rio Paraná um rio muito grande aí e eu estou aqui para mostrar para vocês uma das casas mais enfiadas no mato aí que eu já filmei e que tem uma história uma história é um pouco triste mas eu vou contar para vocês no decorrer da filmagem então não pula o vídeo para você ficar sabendo aí de toda a história dessa casa é para você não perder nenhum detalhe tá e eu vou ver até se dá para mostrar um pedacinho aí do rio para vocês e eu vou descer aqui para gente filmar mas antes pessoal ó é muito importante você que está assistindo aí e você não é inscrito aqui na TV Pardal se inscreva é comenta compartilha e se possível deixe o like tá e ó aqui tá a casa e eu já vou contar a história dessa casa para vocês mas antes vamos mostrar um pouquinho aqui do local pessoal para vocês ver que local pessoal isso aqui é um dos locais aí é mais fechados no mato aí que eu já filmei tá nessa região aqui tem mais casas eu vou tá filmando também mas hoje eu vou contar para vocês a história aqui dessa casa abandonada e olha só é muito mato deixa eu mostrar para vocês aqui ó ali embaixo é o rio ó que eu falei para vocês e aqui ó e aqui olha só é mato engolindo toda a casa e deixa eu entrar aqui para me mostrar dá uma olhada pessoal um local desse daqui a gente só encontra é por indicação o rapaz aí que me passou aqui ele me contou a história dessa casa e eu já vou contar para vocês ó dá uma olhada ali e essa casa aqui está abandonada há 17 anos já e olha só por dentro e vê que é uma casa de chão aí é no vermelhão ainda não é uma casa com com pisos nada deixa eu entrar devagar porque eu estou na beira do rio eu estou no estado do mato grosso do sul tá e eu já vou começar a contar para vocês a história para não enrolar muito ali tem um ninho de morcegos ali em cima ali e é até difícil de passar ali eu vou tentar passar cabeça baixa meio quente esse morcego tá sobrevoando aqui minha cabeça olha só pessoal aqui é o banheiro olha só aqui ó o forro ali é a goteira ali deve ter acabado ali com o forro aqui um ninho de beija-flor e aqui um quarto menor ó e olha só olha só olha só essas teias de aranha pessoal ó pessoal então a história dessa casa é o seguinte é aqui morou por e durante 30 anos morou uma pessoa aqui e ele ele era um mateiro aqui da região aqui ele vivia é isolado aqui nesse local nessa casa aqui no estado do mato grosso do sul ele morava isolado aqui essa casa aqui ó é até uma casa boa até forrada mas era uma casa aí que não tinha energia elétrica tá ele usava aí é lamparina e lampião e como falei para vocês aqui fica as margens do rio Paraná é um dos maiores rios aqui da região aqui e o senhor que morava aqui é é ele costumava caçar muito né ele plantava mandioca milho ao redor aqui e ele tinha que caçar para poder comer né fazer sua mistura aí comer a sua carne aí tinha que caçar animais aí e o que aconteceu foi que um dia ele saiu aí para caçar à noite e vem aqui ó no vou até mostrar para vocês aqui vem aqui ó vem aqui nesse nessa mais ou menos aqui uns 10 metros aqui para baixo aqui ó perto do rio o rio tá lá embaixo lá igual falei para vocês aqui é tudo rio ó ele foi atacado aí por uma sucuri pessoal então infelizmente é ele foi engolido por uma sucuri e no outro dia é digamos por sorte né para o pessoal saber senão ninguém nem ia saber no outro dia é veio alguns parentes dele aqui fazer uma visita para ele e deram de cara com a sucuri aí perto da casa e a sucuri estava com a barriga bem grande aí chamaram o é polícia né ibama essas coisas aí vieram aí e aí é abriram a barriga aí da da sucuri e o homem estava morto dentro da barriga da sucuri e essa é a história aqui da casa pessoal e depois disso é os parentes levaram as coisinhas que ele tinha aqui e faz 17 anos que ninguém mais mora aqui nessa casa que ficou abandonada e essa é a história da casa espero que vocês tenham gostado é não esqueça de comentar compartilhar é se inscrever e deixar o like e eu vou ver se eu mostro aqui para vocês só para finalizar eu vou ver se eu mostro melhor aqui o rio o rio aqui onde é da onde provavelmente veio a sucuri né e é um local vocês podem ver ó é um local de mato aí ó bem fechado como falei a gente está aqui no estado do Mato Grosso do Sul além de sucuri aqui tem muita onça tá e para não perder o costume é pode ter cobras também viu aqui no Mato Grosso do Sul aqui é eu quando eu era mais novo aí quando eu tinha meus 11 anos de idade eu já morei aqui na região aqui por mais ou menos aí uns 3 meses bem no meio do mato e o pessoal contava histórias que aqui tinha até cobra que voa viu se é verdade eu não sei mas realmente aqui é muito perigoso pessoal aqui tem muito bicho é igual falei cobra aí é é onça e a sucuri né a sucuri foi a que acabou com a vida aí do senhor que morava nessa casa abandonada e ali é o rio pessoal ó pessoal vou finalizando aqui espero que vocês tenham gostado um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau